Quando apita o árbitro, tá valendo no estádio o brinco de ouro da princesa em Campinas, Guarari Corinthians corre atrás da bola. Corinthians apeta no comecinho do jogo, fez a finta de Federico, tocou pro gol! Vai pra escandeio pro time do Corinthians, cobrado aqui em Campinas. Vem Corinthians, dominou, Ronaldo fez a finta, dominou, tocou e gol! É gol do Corinthians, mas o árbitro tá anulando o gol do Corinthians. Roberto Carlos ficou irritado, foi pra cima da arbitragem, o Ronaldão... O fenômeno tava impedido, amigo internauta. Ronaldo aperta pela ponta esquerda, quer fazer o gol a todo custo. Ronaldo dominou, fez a finta, atirou pro gol! Ela passa à esquerda no goleiro, o virizinho no zagueiro foi pra escandeio, tá marcando o árbitro. Hora certa em Campinas! Agora 4h15 no meu relógio. Girando o placar, campeonato brasileiro, Nathalie aqui em Campinas. Guarani 0, Corinthians também 0, Nathalie. Ainda hoje já, bazar 18h30, o clássico carioca. Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Ceará. 0x0 Atlético e Havaí, Grêmio e Cruzeiro, Atlético e Vasco da Gama também. Tem morte, futebol! O Web Rádio, você se vê. Vem Guarani de novo, o Bona solta, lá vem a tentativa do time do Guarani. Bona com o Mazola, dominou na entrada da grande, ela sai o goleiro, sai, sai, sai. Sai o goleiro do time do Corinthians, Júlio César, segura e não larga. Corinthians aperta de novo, Bona solta pra entrada da grande, ela é Ronaldo, dominou. Se fizer, na esquerda faz, Ronaldo, dominou, tocou e gol! Mas, de novo, o árbitro apontou, impedimento do Ronaldo. De novo, tá impedido o fenômeno. Vem Márcio Careca, dominou, perna esquerda, atirou, curva, toca na árvore, pelo lado de fora. Vai embora, pela liga de fundo, é tiro de meta, tá apontando a arbitragem. Não é isso, Marcelo, saiu, é tiro de meta. E nesta sexta, Jarbas e ontem, a torcida do Corinthians pressionou a equipe. Vem de novo, vem de novo, Bulgri Campineiro, Barbosa dessa vez, dominou pela esquerda, atirou, perna esquerda, e... Palmo, goleiro, Júlio César, bota pra escanteio, é escanteio pro Guarani Cobrara. O Corinthians aperta aqui pela ponta direita, dominou pra entrada da grande área. Vem pro De Federico, dominou, Elias atirou, Paulinho... E... espalma o goleiro! Goleiro Douglas botou pra fora. Escanteio tá apontando o árbitro aqui em Campinas. De fora da área, de fora da área, olha o Chicão, dominou, vai bater firme, atirou pro gol. E... espalma o goleiro! Deu o repote de novo, bem de novo, ele mesmo, o Chicão atirou pro gol. Segura o goleiro. Atento, Douglas, segura outra vez e não larga. É falta pro Corinthians cobrar a bigo internal, tem Campinas. 43 da primeira etapa, 0x0. Na direita o Ronaldo, na esquerda o Roberto Carlos. Autoriza o árbitro. Levantamento na cobrança, o chute pro gol. Ronaldo na boa, na perna direita, atirou pro gol. Na barreira! Na barreira! Ronaldo vem pela ponta esquerda, Ronaldo vai cruzar, defenderi com a entrada da grande. Ela cruzou na cara do gol, sai o goleiro, passa, passa, passa. Passa por todo mundo. Vai embora pra escanteio, houve um desvio. Segundo arbitragem do goleiro. Foi sutil, mas foi. Apita o árbitro. Salve, Espírito Arnafagundes. Acaba o primeiro tempo aqui em Campinas, 0 pro Guarani, 0 também pro time do Corinthians. Dá um destaque aí, Marcelo Santos. Intervalo de partida aqui em Campinas, Jarbas e o Fábio Carilli segue com os jogadores para os vestiários. Aliás, que em Campinas o vestiário do visitante é bem apertado e a posição de entrevistas para nós na imprensa também não é das melhores. Queria aproveitar aqui para mandar um abraço aos amigos da imprensa campineira, que sempre prestigiam as jornadas esportivas do futebol pela internet, aqui na JD Sports. O Marcos Luiz, da Rádio Bandeirantes de Campinas, setorista do Guarani, o Decimar Leite, âncora e narrador da Rádio Central de Campinas, o Jorge Vinícius, narrador da Rádio Brasil de Campinas e tantos outros que nos recepcionaram tão bem aqui no Brinco. Voltamos daqui a pouco para o segundo tempo de Guarani e Corinthians, Jarbas. Muito bem, Marcelo. Voltamos já já com o segundo tempo aqui no Futebol JD. Você sabe o futebol é pela internet.